Prontos? Vamos ver então no que vai dar. Ai meu Deus. Olá, bem-vindos ao Rodando Liso. Eu sou o Nani, como vocês já sabem. E hoje a gente vai jogar um pouquinho de Series Factory. Sim, finalmente já saiu o update 4. E agora a gente está testando algumas coisinhas novas. Eu e um amigo meu, o Melvin, a gente já começou a fábrica. Ainda falta um monte ainda para construir. Mas existem uns pontos que a gente poderia explorar nesse gameplay. O jogo tem várias pesquisas para fazer. Você vê que a gente está aqui terminando as pesquisas do Tier 1, do Tier 2 e do Tier 4. O que eu estou interessado é essa daqui, a Hyper Tubes. Basicamente é um meio de transporte. Tem um monte de imagem na internet do pessoal usando isso daqui para construir um canhão de Gauss. Para daí conseguir jogar um player como se fosse do outro lado do mapa, numa velocidade incrível. E eu fiquei pensando, então, por que a gente não cria um acelerador de partículas? Humano? Ah, se é que vocês me entendem. Primeiro a gente tem que conseguir liberar todas essas coisas aqui, para conseguir. Deixa eu ver se eu já tenho tudo liberado para a fabricação disso. Sim, já liberou aqui no Basic Material. Então, é isso daqui que a gente precisa. Está selecionado, já vou botar o que eu tenho. Ah, esses bins são demorados para fazer, mas enfim. Daqui a pouquinho a gente já vai voltar aqui e fazer isso acontecer. Esse é o Melvin. Quando ele está ausente, ele fica assim. Até já vamos aproveitar, então. Ele parece que está com frio. Agora sim. Agora está bem melhor. Olha só, ele até está... Deve estar bem feliz ali. Está até tomando um pouquinho de chá. Está quentinho. Se não estivesse bom, ele estaria reclamado. Então, vamos lá. Vamos voltar agora para o nosso foco. Construir o que precisa para upar. Para a gente conseguir fazer o nosso acelerador de partículas humano. Serious Factory é um jogo que desde lá do início, você tem que pensar grande. Tem que saber que... Você vai acabar destruindo tudo nesse mundo mesmo. Então, por que não fazer tudo... Virar uma mega cidade. Uma Hive. A gente está expandindo agora aqui para baixo. E vai ficar bem legal. Bem, cinco horas depois. Finalmente. Agora já dá para a gente construir. Vamos fazer ele aqui embaixo. Aqui. Esse vai ser o nosso espaço para construir isso. Agora vamos ver o que a gente vai precisar. Transportation. A gente vai precisar de mais disso. Não é muito. Mas, por enquanto, é o que temos. Vamos testar ele com quatro estágios. Em quatro partes. E depois, qualquer coisa, a gente adiciona mais. Vamos lá. Quase morri. Prontos. Vamos ver então no que vai dar. Ai, meu Deus. Ah, até que a gente é remessado para fora, então. A gente ultrapassa o limite. Hum, eu acho que precisa de mais. E finalmente está pronto. Vamos ver o que vai dar agora. E foi. Ah, a gente só é transportado. Uou, uou, não. Não. Meu Deus. O mapa acabou. Ok, a gente sai pela... Sai voando pela tangente uma hora. Acho que eu vou ter que levantar paredes ao redor. Beleza. Agora está bem seguro. Acho que eu não vou sair voando longe. Vamos testar de novo. Cuidado. Não. Ué. Ué. Uou, não. Merda. Merda. Teste de montanha do outro lado e a gente acerta sempre o buraco. Tá. Mas agora vamos tentar fazer o clássico. Canhão de gauss. Eu acho que vai ser legal. Acho que a gente vai conseguir atravessar o mapa se o jogo não crashar. Perfeito. Pronto para o teste final. Então primeiro a gente vai entrar nessa partezinha menor e comprida. Para olhar todo o nosso canhão de gauss de lado. E lá no final a gente começa a nossa aceleração para o além. Vamos ver até onde a gente vai conseguir chegar. Primeiro. Salvamos o jogo. Não quero perder o que a gente fez até agora. E provavelmente a gente vai ir lá para o outro lado do mapa. Se a gente sobreviver, é claro. Calma. Calma. Isso. Ah. Deu. Aqui parece uma boa instalação elétrica. Vamos lá. Vamos testar. Foi. Ó, bonito canhão. E... Começou. E aí? Opa. Cadê uma... Ai, ai. Acho que eu exagerei um pouquinho. Vamos de novo. Eu quero testar isso de novo. Mas agora... Como que a gente pode testar isso? Ah, meu corpo está ainda caindo. Au. Vamos lá ver de novo. Modo foto para a gente não perder nenhum lance. Foi. Madonna. Eita. Tá. Vamos ver no mapa. No mapa a gente não existe. Está aí nosso corpito. Cadê? A gente está ainda caindo. Bala. Cadê o chão? Olha ali. Ih. Ah, não foi tão longe assim. A gente está subindo demais. Esse que é o problema. Vamos lá para a última tentativa. Então, agora... Só quero... Ai. Mexer isso aqui. A gente está subindo... Está indo muito alto. Dá para a gente ir um pouquinho mais baixo. Aqui está bom. Feito. Com a nossa canequinha. Claro. E vamos lá. Mais um teste. Então, infinito. E além. Isso. Olha como é legal. Não. As nuvens de novo, não. Onde eu estou? Está ali. Ultrapassamos a barreira do jogo. Ou isso daqui é mapa ainda? Eu acho que não é mais mapa. Socorro. Ih, o jogo travou. Ah, eu abusei. Viu? Sempre salvem o jogo. É isso que pode acontecer. Agipuri. Bem, eu acho que é um sinal. Vamos parar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixarem o like. E quem sabe, se vocês gostarem. A gente traz mais uma... Uma aventura de... Satisfactory. Vamos ver quando o Melvin acordar. Qual é a reação dele também. Beleza, galera. Valeu por assistirem o vídeo. E até mais. Falou. E enquanto isso tudo. O Melvin estava quentinho aqui embaixo. Bem tranquilo. Tchau, tchau.